Essa é minha namorada Me vigiando e quer saber com quem tô falando Mas só que agora é diferente, comprei outro celular Coloquei uma senha pra ela não poder olhar O meu celular não tem mais problema Um é pra família e o outro é pro esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema Melhor você ligar no meu celular do esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema Melhor você ligar no meu celular do esquema Tu-tu-ti, tu-tu-tu, tu-tu-ti, tu-tu-tu Alô, alô, vamos marcar um esquema Tu-tu-ti, tu-tu-tu, tu-tu-ti, tu-tu-tu Alô, alô, vamos marcar um esquema Isso é grafite, meu irmão! Segura a pisadinha! Essa é minha namorada, não larga do meu pé Se o celular tocar, ela corre ver quem é Nunca me dá sossego, vive me vigiando E quer saber com quem tô falando Mas só que agora é diferente, comprei outro celular Coloquei uma senha pra ela não poder olhar O meu celular não tem mais problema Um é pra família e o outro é pro esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema Melhor você ligar no meu celular do esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema Melhor você ligar no meu celular do esquema Tu-tu-ti, tu-tu-tu, tu-tu-ti, tu-tu-tu Alô, alô, vamos marcar um esquema Tu-tu-ti, tu-tu-tu, tu-tu-ti, tu-tu-tu Alô, alô, vamos marcar um esquema Tu-tu-ti, tu-tu-tu, tu-tu-ti, tu-tu-tu Alô, alô, vamos marcar um esquema Tu-tu-ti, tu-tu-tu, tu-tu-ti, tu-tu-tu Alô, alô, vamos marcar um esquema Vodka Rousseau, a preferida do Brasil